Música Esse é o fim para você? Droga, uma armadilha! Assim como planejado, coronel! Doutor, o que está acontecendo? Como você pode ver, o doutor estava nos ajudando. Eu estou doente e cansado desse governo fraco. Obtendo alguma coisa tão magnífica como a Alien Cell, eles desperdiçaram essa oportunidade ao trancar ela num cofre. O coronel sente o que eu sinto e vai me ajudar a completar os meus planos. Agora eu posso continuar com meus próprios experimentos malignos. Seu pequeno traiceiro! Bem, doutor, eu vou deixar o resto para você. Não há jeito de escapar. Você deve se render pacificamente. Então eu tenho duas opções aqui. Lutar até o fim ou... E desistir, né? Desistir de lutar. Então vocês vão escolher aí a opção X ou a opção Y. Seja a opção X para lutar e a opção Y para se render. Boa escolha! E desistir de lutar e a opção Y para 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 a opção